E os prefeitos eleitos estão conseguindo o que queriam, e os prefeitos também que não concorreram à reeleição, também. Não serem punidos porque gastaram muito dinheiro e violaram a lei de responsabilidade fiscal. Nós vamos à Brasília com Cristina Serra. Cristina, será que mais uma vez foi feita uma lei para não pegar? Bem Renato, a pressão dos prefeitos nesse sentido é muito forte, mas o governo também vai pressionar o Congresso para que a lei não seja modificada. Os prefeitos convenceram os líderes do PFL, PPB e PTB a assinarem um pedido de urgência para a votação do projeto que adia para o ano que vem a entrada em vigor da lei de responsabilidade fiscal. O prefeito que está deixando o cargo ficaria livre da cadeia, apesar de ter gasto demais e ainda ter deixado dívidas para o sucessor. Mas o governo já avisou, não vai perdoar as dívidas dos municípios e vai defender no Congresso que a lei não seja modificada. Para o governo, a lei de responsabilidade fiscal é o primeiro passo para a moralização da administração pública. Eram centenas de prefeitos no Congresso. Missão convencer os parlamentares a adiar para janeiro a vigência da lei que pune com cadeia o administrador público que deixar dívidas para a próxima administração. O esforço deu resultado. Eu estou muito sensibilizado com a articulação dos prefeitos e com a preocupação de todos os prefeitos do país. Os prefeitos conseguiram que o PFL, PPB e PTB assinassem pedido de urgência para a votação do adiamento. Se não der certo, ele já tem em mãos um documento encomendado pela Associação Paulista de Municípios e preparado por juristas para driblar a lei. Uma cartilha para escapar da cadeia. As queixas dos prefeitos são muitas. Eu, no meu município, com a dívida de 14 milhões e 900, deixado por antecessores, não posso ser penalizado e culpado por aqueles que não fizeram a coisa bem feita. Seria mudar a regra no fim do jogo. Um prefeito que faz dívida maior que a prefeitura ou faz dívida sem capacidade de pagamento é o irresponsável. E lugar de irresponsável com a finança pública é na cadeia. Dinheiro ou a falta dele também foi tema desta conversa entre sindicalistas e o ministro do trabalho. Tudo para saber quanto e como vai ser pago o reajuste nos fundos de garantia. Uma despesa de 40 bilhões de reais. O fundo é privado e o Tesouro não vai colocar um tostão. Será uma negociação muito difícil e que com certeza vai demorar alguns dias se tiver boa vontade do governo. Na comissão mista de orçamento, o ministro Martos Tavares passou mais de três horas dizendo para deputados e senadores que não tem de onde tirar o dinheiro para atender a tantos pedidos. Isso vale para os prefeitos que querem 5 bilhões de reais para quitar suas dívidas, para o judiciário que pede verba suplementar para cobrir os 11,98% e para o aumento do salário mínimo. O relator da comissão acha que o governo pode pagar os 180 reais do mínimo com o excesso de arrecadação. As receitas foram subavaliadas, como demonstram os últimos anos. A arrecadação sempre foi a maior do que a previsão. Isso significa que o próximo ano, 2001, também o será. Isso aí é um resultado econômico. Pode acontecer e não se verificar nos demais anos. Não existe essa fonte. E os militares também querem aumento. O governo deve definir nos próximos dias o percentual e como será pago o reajuste. Os militares querem um aumento médio de 30%. Isso representaria um gasto adicional no orçamento de 3,8 bilhões de reais. O governo estuda conceder reajustes diferenciados por patente. Mas o pagamento, Renato, parece que vai ficar mesmo para o ano que vem e talvez seja até parcelado.